Caraca, aqui é um canal. Renata, aqui eu vou comentar. Renata, toma lata aí, Renata. Não, melhor você vir então. Caraca, muitas coisas viram de tudo. Trinta, muita coisa vira. Senhor fulfilling O que você está fazendo? 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 A mês desse mor Flintineiro. O que você está fazendo? Para o seu local, no dispositivo. Para o seu local, no dispositivo. Para o seu local, no dispositivo. Para o seu local, no dispositivo.